Ok, ok 10 Gona. Então malta, vamos lá parar esta música que está a dizer pom 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 pom. E vamos começar a jogar aqui um bocadinho então do Viewfinder. Santolini, não foste convidado para o YouTube vs Twitch, eu pensava que estive lá. Tu achas que eu vou correr atrás do... Mano, eu dou dois passos e eu caio para o lado. Percebes? Tens dois projetos para acabar. Foca nisso. Foca nisso, Quachi. Foca nisso que é para aproveitares assim o agosto. Não é? Ok, malta. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós na outra live chegámos ao nível 3. O nível 3. É isto. Eu ainda não vi nada do que é que temos no nível 3, está bem? Mas eu acho que alguém me falou que eu tinha deixado no nível 2... Eu tinha deixado no nível 2 uma cena opcional por fazer. Portanto vamos lá. Vamos lá. Vamos ao nível 2 só ver se eu fiz mesmo tudo. Que eu quero fazer os 100% neste jogo. Tu eras bom a jogar futebol e... É pá, sou, mas... Não, por acaso, não fui convidado. Não sei se foi por dimensão ou não, mas de qualquer forma, muito dificilmente eu iria a Nino. Enquanto eu não estiver melhor, eu não vou meter nestas aventuras de eventos e afins. Em que se baseia o jogo? Nunca vi isto. Oical. Isto é um jogo puzzle. Bué de Chile. Ok? E olá, Uta. Boa noite. Estamos mais ou menos, pequenito. É um jogo bué de Chile que tem a ver com perspectivas. Tu recebes algumas fotografias e tens que desenvolver puzzles. Tu já vais perceber o conceito. É meio marado. Tens muitas coisas que podes fazer diferentes. Eu já te vou mostrar o conceito. Assim que eu entrar no primeiro nível, tu começas logo a perceber o que é que nós temos que fazer. Não é difícil, mas também não é fácil de caras. Ok? Correu benzinho. Agora vou tripar com o PC que isto que estavas a falar de badges e cenas. Está aqui um filme enorme. O que é que andas a fazer? Ora bem, este nível a gente fez. Tenho certinho. Deixa-me só ter a certeza que eu fiz todos os níveis deste capítulo 2. Antes de irmos para o 3. Aqui, capítulo... Este está. Ali não há nenhum. Este está. Fizemos. E este aqui também está. Também fizemos. Pronto, eu acho que fizemos todos, malta. Podemos ir começar... Começamos mesmo a stream com o capítulo 3. Porque nós na última stream ou no último vídeo do YouTube. Quem quiser ver, conseguem ver que a gente já fez tudo. Pronto, vamos então para o nível 3. Ainda tenho o cérebro embrulhado da primeira stream. É pá, é comidela, mas é muito divertido. Eu gosto mesmo muito deste jogo. Eu fiquei muito feliz com o jogo. Este foi dos poucos jogos que eu até este ano tive que comprar para trazer para a stream. Tudo o resto tenho tido a sorte de ter os devs a darem chaves ou de ter parcerias em que mandam chaves. Este foi dos poucos que eu tive que comprar para a stream e não me arrependo por nada. Eu posso até não ganhar um cêntimo ao longo de todas as streams que eu vou fazer com este jogo. Não me arrependo de nada. Gosto mesmo muito deste jogo. É tipo... É a minha cara. Estes joguinhos são a minha cara. Querem ver? Vamos lá então entrar aqui no nível. Antes de explorar aqui, vamos entrar já no nível. Trai ela a transportar para a próxima fase. Selecionar filtro. O que é isto? Não faço ideia do que é que isto seja. Ok. Nós ainda estamos numa fase em que estamos a descobrir coisas novas. Portanto, este aqui está bloqueado. Vamos explorar só este terceiro capítulo e perceber o que é que ele tem aqui para nós. Está a tentar fazer badges? É chatinho. Opa, lembra-te de uma coisa. Joga simples. Porque é uma coisa muito pequena. Quanto mais elementos, metes pior. Portanto, temos ali, temos cá em cima, um, dois TPs que estão bloqueados. Não dá para interagir com isto não? Oi, dá, dá. Ai, não é para sentar. Temos aqui dois TPs que estão bloqueados. Três TPs que estão bloqueados. Portanto, tenho um total de três teletransportes para fazer aqui. Quatro teletransportes em cima. Ainda vai haver mais não? Eu não estou a ligar muito ao lore do jogo, portanto, podemos dar-se aqui para as falas. Portanto, quatro em cima. Um, dois, embaixo. Vamos para aí aqui uns cinco ou seis. Eu já não sei, já perdi a conta. Ok, vá, vamos começar pelo início. Agora sim, quem não conhece o jogo vai ver a premissa do jogo. Ok, vamos lá. E ela é teletransportada para a próxima fase. Portanto, tu entras numa área em que tu tens que tentar apanhar, neste caso agora apanhei uma peça de Mahjong, não sei porquê. Mas tu tens que tentar apanhar fotografias. Ou fotografar coisas. E essas coisas são duplicadas. Por exemplo, esta ponta aqui está a partida. Eu não tenho como saltá-la. Se eu saltar para aqui, eu não tenho hipótese. Ok? Portanto, temos que encontrar uma forma de passar este nível. O que é que nós temos aqui de novo? Porque isto, como é o novo capítulo, vai ter coisas novas. Ok. Se a gente ligar esta alavanca, ele vai dar energia e vai fazer um efeito 3D. Nós vamos ligar esta tela. Esta tela vai-nos criar uma perspectiva nova. Se eu ligar esta alavanca, ele vai ligar esta. Meio que já está ali uma ponte, não é? Mas ela ainda não está na realidade. Eu agora vou ter que ligar esta. Vamos ver de onde é que ela vem. Vem dali. Então, ok. Já aqui temos uma cena de perspectivas. Fácil. A gente chega aqui e vai ter que encaixar esta perspectiva para a tornar real. Já está. O que é que aconteceu com esta perspectiva? Mandámos um portão abaixo. Exatamente. Não foi com uma fotografia. Foi apenas e só com a cena da perspectiva. Agora, ligamos isto tudo. Encostamos-nos aqui. E tornámos a perspectiva da ponte real. A ponte já existe. E já conseguimos passar. Os níveis mais giros para mim são aqueles em que a gente tem que fotografar coisas. Mais para a frente vamos ter isso. Obrigado, gato. Muito simples. Este aqui foi bueta simples, não é? Tinhas um gato. Logo vi que não era apenas e só isto, não é? Estava demasiado simples. Sempre que eu vir o gato vou-lhe fazer as festinhas. O jogo todo. Aqui é para eu me sentar. Ok. Temos aqui uma bateria. Vamos ter que ter três baterias para pôr isto a funcionar para eu poder sair deste nível. O que é que está aqui? Uma fotografia. Quem chegou? Para mim foi super complicado. O quê? Ora bem, se eu colocar esta base aqui em algum sítio, vamos desbloquear uma nova fotografia. Porque eu já vi que ele tem uma fotografia. Deixem-me só ver aqui o resto das coisas. Vamos só ver o que é que há aqui mais. Não há aqui mais nada. Né? Não. Então vá, vamos colocar aqui a segunda foto. Talvez aqui assim, neste espaço vazio. Ou melhor, só para vocês verem que dá para substituir espaços. Eu vou colocá-la aqui. Então criámos uma nova dimensão. E essa nova dimensão vai ter uma nova fotografia. Não, isto são memórias. Dream Big. Uma câmara sem limites. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer com isto. Porque nunca nos deram nada disto. Vamos meter isto aqui a ver o que é que acontece. Uou! Ok, ok, ok. Agora temos uma câmara. Com esta câmara temos 5 fotografias. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer para sair daqui. Basicamente o que é que eu vou fazer? Vou fotografar as baterias. Vamos tirar uma fotografia a uma bateria. Ok. Já temos duas baterias. Espera, alterar entre fotos em câmara. E vamos tirar outra fotografia a outra bateria. Colocamos aqui a primeira. Vamos usar aqui esta. Colocamos cá esta. E vamos duplicá-la aqui também. Está feito. Três baterias. Agora sim, malta! Lembram-se no primeiro dia em que eu disse que eu queria usar as fotografias. Que o jogo ia ser mais interessante quando pudesse ser eu tirar fotografias. É que imaginem, imaginem que eu quero criar uma ponte daqui para ali. Eu posso fazer uma coisa tipo isto. E depois posso fazer uma cena tipo isto. Imaginem, tipo algo assim. E depois eu consigo passar. Estão a ver? Tipo saltando daqui para ali. Tatatatatatatatatá. É bueda giro. O jogo tem um conceito muito nice. Ok, vamos só voltar para trás. Ah, quando falhas as coisas podes voltar para trás Eu vou voltar para trás só porque eu gastei uma fotografia Só tenho 3, não sei como é que vai ser no próximo nível Portanto, vamos arrancar Tele-transportar, fizemos o primeiro nível E agora temos uma máquina, boa cena Ok, o que é isto? Escala de cinza Interagir Mudança de cor Ah, isto deve ser para o tipo de fotografias que eu tiro Vamos meter assim, quente Será que o jogo agora vai ficar sempre com este filtro? Vamos ver Vamos entrar aqui neste nível Vamos ver o que é que este nível tem Está com cores quentes Ok, para onde é que eu tenho que ir? Vamos ouvir só aqui a fala Vamos ter que chegar àquele lado O que me parece fácil é Vamos tirar uma fotografia e vamos invertê-la Vamos só ter a certeza que apanhamos tudo Assim O conceito é brutalíssimo E agora fazemos assim Espera aí, eu não sei se quer substituir aquilo ali Porque nunca se sabe se não estão lá coisas atrás E se eu meto a fotografia aqui Eu anulo tudo o que estava ali Não percebo? Portanto, às vezes é melhor meter a foto assim Um bocadinho de Ladex Vamos andar para trás Ok, vamos meter a foto tipo aqui assim Nesta parte que não tem nada Portanto, eu assim se calhar não estrago nada Vamos ver se fica bem Agora Um cartaz a mostrar como é que funciona a fotografia E a fotografia está com cores quentes Portanto, o filtro que a gente escolheu ali naquele menu É o filtro das fotografias que eu usei E agora está aqui o TP O que é que eu vou fazer? Para entrar no TP eu tenho que estar em pé Portanto, vamos fazer exatamente a mesma coisa Fotografamos o TP Usamos o TP Rodamos aqui no scroll Matei-mo-lo aqui assim E está feito este nível Easy Né? Olha o Litz me tem uma 4K Olha o Litz Se eu te apanho pá Está a tocar um telefone, Algur Espera aí Ok, está ali a tocar um telefone Se eu quiser passar este nível é muito fácil Basta-me fotografar isto E metê-lo virado para mim Basta-me fazer algo tipo isto, acho eu Espera Mas eu quero chegar ali àquele telefone Quero ver o que é que ali há Portanto, a gente vai tentar meter isto aqui assim Será que vai ficar bem? Deixa eu ver Espera Ah, caí Ah, não, crados Como é que tu estás? Vou tentar metê-lo aqui assim Pode ser que dê Para eu passar para o outro lado Ok, e pronto Já acabava o nível Mas eu não quero acabar o nível ainda Ah, não consigo, mano Ok, consigo por aqui Sim O telefone estava a ligar Vamos aqui tentar tirar uma foto Ou uma cena que me dê para subir Só para eu ver o que é que há ali em cima Espera aí, vamos fazer assim Isto tem que dar para vir aqui acima, meu De alguma forma, né? Portanto, se eu meter aqui alguma coisa Tipo assim Ah, não! Acho que não vai dar Espera Ai, malta, estou com medo Ok 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 Não tem nada É só um sofá, acho eu Espera aí, vamos fazer outra coisa Já ouvimos a chamada, né? Vamos voltar tudo para trás Acho que posso voltar ainda mais para trás E agora posso tirar uma fotografia Ali àquilo E metê-la aqui virada para nós Tipo assim E conseguir explorar a parte de cima Que tinha uma fotografia Estão a ver, malta? E agora, para que é que serve esta fotografia? É para fazermos uma ponte Noutro estilo Este jogo é uma comida, Eleanor É uma viagem Ok, vamos tentar pôr aqui assim Esta ponte A passar para ali assim Opa, eu não tenho que fazer isto Este nível já estava passado há muito tempo Uma show a inventar Ok, eu não tinha que fazer nada disto Ok, vamos seguir Vamos voltar para trás Se o carregar duas vezes é mais rápido Vou voltar tudo para trás Tudo para trás Porque este nível Para se passar Basta chegar aqui Fotografar isto E metê-lo aqui Mas virado para nós Metê-lo tipo aqui assim Sei lá Vamos ganhar aqui um espacinho Assim Metemos a cena aqui E está feito Eu só estava era a querer explorar o potencial das coisas Até agora está muito fácil Eu espero não estar a falar cedo demais Espero que isto não fique mais difícil Olá gato O que é que eu tenho um aspirador Como estás tu Karatsu? Fala comigo Ok, vamos levar o Dustin connosco Não alimentar No Bully Espera aí No Bully Deus Desbloqueei um achievement Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia desbloquear um achievement Eu sabia Vou juntê-lo aqui Funcionar aqui Sentar só Não Estou live Epá, não estou nada habituado a ter o chato tão paradinho Agora vou ter que chegar aqui em cima de alguma forma Está para ir por ali Está para ir por ali acho Vamos deixar aqui o aspirador andar na vida dele Ah, dá para vir por aqui o katano O katano É o que dá Vamos subir outra vez Vamos repensar aqui a ideia Não, então lá está Basta-me fotografar isto E metê-lo aqui em baixo Não é? Basta-me fazer isto Ó Pronto, já está Olha o gato Olha lá gato Pronto Está demasiado fácil Ou então sou eu que sou um ganda gênio Dá-me uma fotografia Oh Isto é novo Ops Nada aqui Nada aqui Nada aqui A sentar Não interessa Interagir Vamos só meter ao vidro Malta Para onde é que eu tenho que ir agora? Ok, vamos meter esta cena aqui assim Sente-me ameaçada então Acho muito bem Sou um grande gênio Claro que sou O que é que será que acontece Se eu meter assim a foto aqui em baixo? Espera lá E agora? Está ali uma pecinha de ma-jong Eu acho que eu vou ter que tirar isto numa certa perspetiva Em que isto fique muito maior do que parece Não é? Que é para isto ficar Que é para eu ficar muito a pequenino Espera aí? Espera aí O que será que acontece se eu tirar a fotografia assim? E se eu agora fotografar esta cena? Esta cena? E se eu agora meter aqui? Não Bom, eu falei cedo demais, né? Eu falei cedo demais Que o jogo estava fácil Eu falei mais cedo do que eu devia Ok O que é que eu tenho que fazer aqui? Let me think Let me think Não tem nada atrás Mano, este jogo é muito troll Ok, vamos fazer assim Vamos meter isto aqui E vamos fotografar esta peça aqui Porque eu quero apanhar esta peça Que eu acho que ela faz parte de ser um dos desbloqueáveis Vou conseguir, espera aí Pegar, exatamente E agora? Está aqui em cima, mano Que parvo isso Agora basta-me chegar aqui e fazer assim Tipo uma foto para baixo E deixar-me cair Oh, bro Eu ali a matutar voei E a solução estava no teto Gênio Streamer genial Streamer fantástico Ora bem Estou preso Tenho aqui Vou ter que meter duas baterias Vou poder ligar este TP Não me parece haver nenhuma bateria aqui Vamos andar para este lado Vou poder destruir esta parede Posso na boa Preciso de duas baterias Ok, já estou a perceber o que é que tenho que fazer É destruir aquele pilar A bateria cai E depois tiro uma fotografia A bateria está feita Crazy, obrigado pelo teu raio 35 viewers Como é que tu estás? Obrigado por trazeres aqui as tuas pessoinhas Para elas verem como é que um gajo Joga jogos de forma decente Para eles aprenderem a jogar Quando jogas Diablo Hardcore Eu nunca preciso jogar Diablo Hardcore, meu Porque este jogo não tem piada nenhuma Obrigado Crazy, obrigado pelo teu raio Bem-vindo Caraca, Aro, como é que estou? Mais ou menos Caraca, hoje não estou todo a ter os meus bons dias Hoje estou meio perdidinho O jogo é comida Mas não é interessante Eu percebo que este tipo de jogo não seja para toda a gente Por exemplo, um Crazy Nunca na vida iria conseguir passar este jogo Porque ele é meio limitadinho Mas eu curto do conceito Desafio A veres também eu Tu vais ver vídeos à net Para fazeres boas figuras no stream Pensas que eu não sei Quando jogas Diablo Hardcore Streamer Ditador Olá Amaro Romão Como é que tu estás? Estás bemzinho? Malta, vamos fotografar assim Um espaço vazio Eu acho que, pelo menos na minha cabeça Eu acho que isto vai funcionar Agora vamos encaixar o espaço vazio Aqui assim E a bateria cai Exatamente A minha teoria bateu certo Ok, não A bateria ficou meia cortada Não me parece que isto vai funcionar Esperem, vamos fazer assim Vamos Acho que basta se calhar tirarmos um bocadinho dela Que ela já vai cair e ficar na nossa altura, não é? Espera lá Vou meter aqui assim Oi? Não Mas eu assim se calhar já consigo aceder a ela Não Ok Espera, vamos andar para trás Ela tem mesmo que se deixar cair Mas fica sempre cortada, meu Ela não pode ficar cortada Eu cá para mim eu vou ter que subir Para uma perspectiva de cima Já sei, já sei o que é que eu tenho que fazer Malta Gênio Gênio Topem, eu vou fotografar estes degrauzinhos Ou será que eu estou a dar grand overthink É possível que eu esteja a dar um grand overthink Agora vamos meter estes degrauzinhos aqui assim Não 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 A minha ideia era ir meter aqui alguma coisa Para eu chegar lá mais em cima Não, também não é isto Aro Jorge, boa noite Espero que seja só um dia mau Caraca, obrigado Obrigado pela consideração, Nino É só um dia mau Isto vai ao sítio Tens um banquinho Só para ele Ok, vamos tirar uma perspectiva mais alta Ok, espera, vá Vamos apanhar então céu E agora vamos tentar tirar a fotografia assim Não porque eu assim vou retirar a chão, meu Né, eu vou ter que fazer este corte assim de perto Ó Olha, mesmo assim cortei um bocado da bateria, meu Vamos ver só se Vamos primeiro de tudo ver se meia bateria dá Vamos ver se meia bateria dá em condições Esperem lá Ok Vamos colocá-la lá Vamos ver Se me tese esse degraus e se pise ao pilar Eu em último caso aquilo que eu vou fazer é Ou subo ao pilar ou subo ali à volta E tiro-lhe uma fotografia de cima Aliás, até lhe posso tirar várias Porque, oi, onde é que foi parar a bateria? Aqui Quanto mais fotografias eu tiro Porque eu vou ter que tirar mais fotos a baterias Né, eu vou precisar de mais baterias Portanto vamos só agora fazer aqui um céu Para retirarmos esta grade Ok Ok, e termos acesso aqui Ok, sou o mesmo idiota Perfeito Estamos na bateria, cortámos a grade E agora vamos meter lá aqui Se ela der Não dá Não dá cortada Agora é que me lixaste Crazy, fora de gozo O jogo é muita gira Confia Vamos tirar uma fotografia aos degraus Assim Quer dizer, basta este degrau Acho eu Basta este degrau Querem ver Agora colocamos este degrau Assim Assim Ah, quase Espera Ok, já está Fácil Fácil Não foi tão fácil assim Agora vamos pôr aqui Agora vamos pôr aqui uma bateria Vamos fotografar uma bateria Vamos fotografar outra São precisas de três, né São três bolinhas São só precisas duas Então estamos bem Agora vamos fazer aqui isto assim Levamos esta bateria Para aqui Perfeito Está bom Baitings Bom Baitings Levamos esta bateria Para aqui E passamos o nível Ok Perfeito Qual é a chance de um dia jogar CS? Quando sair o CS2 Quando sair o CS2 talvez Eu vou meter as fotos que eu tiro a preto e branco Para nós distinguirmos um bocadinho melhores Melhoras cenas Ok Vou meter as fotos que eu tiro Ficam a preto e branco Só para eu poder distinguir as perspectivas melhores Ok Aqui em baixo Acho que não há mais nada Podemos só subir lá para cima, né Este aqui já está feito Tenho certinho O conceito é muito giro É mesmo muito giro O jogo é qualquer coisa Eu estou a adorar Adorei Adorei tudo neste jogo Vamos começar por aqui Ok Ok Vamos Eu não estou a ligar muito ao lore Porque eu só quero é fazer puzzle Parabéns por vencer a aposta Não se vá acostumando Ok Alguém ganhou uma aposta no meio da história Oh Espera lá O que é que esta bola aqui está a fazer, malta? Ok Esta bola Parece-me que vai servir de tipo de degrau Será? Vamos tirar uma foto aqui Agora vamos tirar uma foto aqui Assim Eu acho que eu vou querer levar a bola comigo, né? Algo me diz que eu vou querer levar a bola comigo Vou querer levar a bola comigo Tens algum clube de futebol? Pai, eu sou do Benfica Mas honestamente eu não ligo assim tanto a futebol quanto isso Espera lá Eu acho que eu não estou a fazer bem Vamos ver Vamos ver aqui o que é que há aqui deste lado Fique onde está escrito seu palpite Bro, eu vou precisar da bola para subir aqui ao escadote, será? Não, não me parece Ok Concluí a minha construção mais rápida de todas Então é fácil, já está feito Já fizemos o nível, malta É só ir ali e tirar uma foto Venha-me ver quando terminar os cálculos O gatinho aqui Pegar filme? Isso pode ser útil Ah, ok Tenho mais duas fotografias para tirar Mas eu não vou precisar, meu Pegar carta Algo me diz que este nível deve ter aqui algum easter egg qualquer escondido Vamos meter aqui o balão só para ver o que é que acontece com os balões Ok, acho que é só isto Bem, tiramos uma foto a isto Encaixamos isto aqui Pode ser aqui assim E já passámos o nível Isto tinha com certeza aqui algum easter egg qualquer que eu não quis explorar ainda a fundo Ok, vamos precisar de duas baterias Eu tenho apenas uma fotografia para tirar Proibido tirar fotos Ok, vamos entrar numa zona em que é... Vamos estar meios proibidos de tirar fotografias, é isso? Eu agora não consigo voltar para trás Eu acho que eu usei aquela carta do balão e não devia ter usado Bem, de qualquer forma consigo fazer assim Tiramos uma foto a isto E ficamos com uma bateria E vamos tentar metê-la aqui assim a fazer tipo ponte Aqui assim a fazer tipo ponte Será que vai dar? Vai E vamos aqui buscar uma bateria Limbas E agora com esta ponte vamos buscar a segunda bateria Nós já não temos mais fotos Já Há aqui alguma coisa? Não Estão muito fáceis Eu gostava que... Vá, eu não sei quantas horas de jogo é que eu levo já nisto Mas pelo menos... 48 minutos nesta sessão Em 2 horas e 22 de jogo Ainda não apareceu um nível que eu ficasse a bater mal, percebem? Ainda não aconteceu isso E eu gostava um bocadinho desse desafio Com os balões, devo dar para subir, se calhar meter os balões no chão Subir para cima deles, alguma coisinha assim E desbloqueias algum achievement da Steam Para fazer os 100% no jogo, de certeza Né? Ok, passámos mais um nível Continuamos a ter apenas e só uma fotografia Que vai ser... Opa! Ok, já sei Portanto, eu vou ter que fotografar isto Mas vou meter aqui uma fotografia à frente Porque vai ser preciso duas baterias Então, eu vou chegar a esta bateria Meto-a na foto, tiro a foto, duplico e está feito Vou ver o Benfica a ouvir-te Quanto é que está? Com quem é que está a jogar o Benfica? Vamos deixar aqui a máquina Agora vamos fotografar assim Ok? Agora vamos guardar isto aqui E desbloqueiei um achievement De duplicar um gato Vamos meter isto aqui assim E temos novamente duas baterias Fazer uma vestirinha ao gato Gato mais lindo Gato lindo Está feito Está a perder um zero com o Benfica Mas está a jogar com a equipa principal? Não Ah, não é que vou terça-feira Espero que estejas bem Um beijinho Estou a chilar aqui o joguinho O joguinho Viewfinder Está para mim a ser um jogo brutalíssimo Ok, desta parte está tudo feito As peças do Mahjong Que a gente andou a apanhar Vão pertencer aqui a este tabuleiro Isto devem ser as três que eu já apanhei Temos aqui mais um nível Transportar para a próxima fase Portanto, viemos dali Vamos para aqui Mas vamos para ali Siga Vamos continuar Oh, mano Isto não tem nada que saber Este design garante que os circuitos não possam ser reconfigurados com a câmera Como assim? Eu não vou poder meter uma câmera Uma fotografia com um circuito para meter a cena a funcionar Ok, já estou a perceber qual é que vai ser o problema aqui Que é, eu vou tirar uma foto Eu não tenho um ângulo Para tirar uma foto a toda a cena Portanto, eu vou fechar um circuito Ou seja, não vai passar eletricidade para me ligar este TP E como eu tenho que meter o TP direito Eu tenho que tirar uma fotografia No entanto, o jogo é muito evidente A partir do momento em que mete aqui esta ceninha Eu só tenho que ir tirar uma fotografia dali de dentro É só mesmo tirarmos uma foto assim deste ângulo Que se apanha tudo E está feito Isto parece um mini tutorial Ah, wait Mini tutorial é o caraças Porque eu tenho que ligar a cena É Eu tenho que ligar a cena Eu tenho que ligar a energia Será que a fotografia fica ligada? Alô, Kingzaro, Jonzinho Como é que tu andas? Será que agora com a fotografia ligada Com a energia ligada à fotografia Vai replicar a cena da energia ligada? Vamos ver Olha, tirei um filtro de uma câmera negativa Ok, está ligado Ok, pronto Fácil Como é que estás, Johnny? Isso nunca se gera velho Não, agora é fazer exatamente a mesma história Exatamente a mesma história Mas Vou precisar de um ângulo muito mais amplo Oh, bro, estás a brincar comigo Ops Espera É só uma questão de jogar bem com a perspectiva Oh, bro Anda lá, meu Isto foi bem jogado Vocês não têm noção Mas isto foi muito bem jogado Arô, Barbosa Uma pessoa chega aqui Já estão cenas a acontecer Já estou todo trocado dos olhos É pá, eu estou lhe a dar bué neste jogo Eu estou lhe a dar mesmo muito Eu estou bué orgulhoso da minha gameplay Tenho três fotos para tirar Tenho vós devagar-se, meu Falta, eu não tenho ângulo agora Não transparece as dificuldades que estás a sentir Eu quando estou em stream, meio que estou mais aliviado Acaba por ser uma boa ajuda, percebes? Isto é um misto de... Curioso Deixem-me fazer aqui um teste Ora bem, ponto número 1 Tirar uma foto assim E agora fazer aqui uma espécie de rampa Mas sem cortar aquela linha Será que vai dar? Ok, está ligado Ok E agora Como é que eu vou tirar uma foto a isto tudo? Não é? Vou-me tentar afastar Boé Já está Grande pro Grande pro Um gajo perguntou por ti Vais-me dizer quem Eu vou dizer quem Tu vais-me dizer o caralho Né? Pau Falta, está feito o nível Easy Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ok Agora Ok, agora estou um bocado fudido Porque eu não posso cortar esta energia Eu vou chegar ali e vou ligá-la, né? Eu vou chegar aqui e vou ligar a energia Mas e depois? Depois Já sei Já sei, malta Querem ver? Eu vou fotografar isto Já Eu vou fotografar isto Assim Volta para trás Espera, espera, espera Chato Oh, porra Eu já vos vou ler, chato Não Quero tanto Eu também Não Não, pá Não te atires Não te atires E agora vou tentar Meter isto lá ao fundo Mas antes disso Vou querer ligar a alavanca Né? A alavanca está-me a dar energia E agora Faço isto Ah, foi ser demais Ok E eu agora faço Sei lá Espera Eu acho que eu posso cair o que eu quiser Tenho aqui para este lado É para poder apanhar o ângulo todo Exatamente Ai, estamos sem fotografias Percebem? Agora fotografava Metia para baixo e estava feito Mas eu estou sem fotos Portanto Eu tenho só uma fotografia, mano Eu sou a Eu posso ver Eu sou a Eu sou a E aí Eu sou a Não foi bem jogado. Isto é terapia. Ajudamos-nos mutuamente. De manhã temos os ensonados anónimos, depois temos as tutulias do dia com direito ao horóscopo. Verdade. Passamos pelos momentos cor-de-rosa, momentos educativos com o Santos com o pincel na mão e terminamos o dia com o Twitch and Chill para abrandarmos a euforia do dia-a-dia. Exatamente. Isto é todo um plano diário a pensar na nossa qualidade de vida. Foi muito bem jogado. Ei, malta, estão a ver? A cena é que é assim. Se calhar há outras formas de passar aquele nível. A cena gira é esta. Porque tu a partir do momento em que uma fotografia tua pode fazer... Não é? Eu podia fotografar estas canas e usá-las para fazer saltinhos para chegar ali em cima. Mas também podia chegar aqui e fotografar este tubo e usá-lo para subir para ali para cima. Há tanta forma diferente de tu usares a perspectiva em teu favor que faz com que o jogo seja mega interessante. Não é? Muito interessante. Alô? Novamente esta bolinha. Ela transportar para a próxima fase. Bora. Já fizemos aqueles ali. Sim, vamos a este. Olá, Salta. Como tu estás? Como correm as coisinhas? Tenho que estar aqui dois pés. Ai não, tenho um tempo. Tenho um cooldown. Três, quatro, cinco, seis, sete... Dá. É só abrir aqui um buraco. É só abrir aqui um buraco. Está feito. Mas a cada nível que está a chegar um gajo está a ter mais dificuldades. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito que isto seja a forma de se fazer as coisas. Mas agora quero experimentar. A ver se as chandálias caem. Ah, não caem. Ok. Mesmo assim... Ok. Não dá, não dá. Mano, era bué tripante se tu pudesses pegar em certos elementos. E se calhar até dá. Bem, não sei. Mas não interessa. A forma fácil de fazer isto é... Fotografamos aqui. Abrimos esta passagem aqui. E está todo... Tenho todo o tempo. Já tenho todo o tempo do mundo para fazer isto. Ok. É só isto. Assalta. Hoje estou a ter um dia mais complicadinho, menino. Mas já está a correr bem. Também já está a acabar o dia. Vim só para aqui descilar um bocadinho. Passar este nível. Vim só aqui descilar um bocadinho. Passar estes niveizinhos aqui com a malta. A descilar um bocadinho. E votando melhorzinha, pouco e pouco. Dias bons e dias maus. Não percebi o que é que ele disse porque estava a responder ao assalto. Também não faz mal. Também não deve ter sido nada de importante. Toma lá uma vestinha, gatinho. Agora, vamos já ligar isto. Ok. Eu não estou a perceber porquê aqui esta cena do tempo. Malta, eu vou tirar uma foto assim. E vou cortar a energia. Mas como tenho o temporizador na fotografia. O temporizador vai aguentar a energia ao tempo suficiente para eu passar o nível. Querem ver? Olha. Olha o temporizador a segurar a cena para eu poder passar. Ok. Ok. Boa. Vamos ouvir isto. Amanhã não há stream, maldinha. Está bem? Eficiência sobre beleza, não é? Há beleza e eficiência. Você só tem que entender. Ah, sim. Que legal maneira de fritar isto. Muito bom. É muito longo. Este jogo está muito perto de se tornar um dos meus jogos favoritos E eu nem sequer estou a prestar atenção à história Eu estou só a curtir dos puzzles Eu estou só a chilar com os puzzles E está muito perto de ser um dos meus jogos favoritos Incrível Certeza absoluta que há aqui algum achievement em cima Deixa-me ver o que é que é isto O que é que eu faço com isto? Ok Basicamente a gente invocamos aspiradores Release all the blueprint Dustin Estão a ver? Isto era um achievement Apareceu aqui a cena Pronto agora vamos atirá-los todos aqui para fora Vá vamos Voem livres Voa livre Vai Dustin onde é que estás? Anda cá Tchau Tu Tchau Onde é que está o outro? Está aqui Está preso Anda cá aspiradorzinho Amanhã não vai haver companhia matinal? Não vai caraca Amanhã vou nadar um bocadinho Ok Vais descansar só com um abraço Thank you very much Ora bem Deixem-me lá olhar para isto Então eu vou ter que me meter em pé O carregador vai carregar Vamos andar tudo para trás que eu fiz aqui a esneira com os aspiradores e se calhar não devia ter feito Vamos apanhar aqui um bom ângulo Ok pode ser este ângulo Eu só tinha uma fotografia não é? Eu não tenho mais nenhuma Mas isto assim não vai dar É porque ele vai estar a carregar aqui mas não vai estar a carregar ali Ah eu ainda tenho direito a uma foto ok Ah ok ok É tão fácil Fácil É só jogarmos novamente com o tempo Estava a bater mal a pensar que não ia dar Também é só quitar Faz-me bem para descontrair sem dúvida Nadar É das melhores coisinhas que um gajo pode fazer Olha 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 eu fazer parkour mano Olha eu aqui o rei do parkour Olha o rei do parkour A parkour arbué Parkour Para lá Não Portanto eu vou meter aqui os pés Eu só tenho uma foto agora Então eu meto aqui os pezinhos Tiro uma fotografia rapidamente talvez daqui de trás Assim Carrega tudo Fotografia E agora basta nos colocarmos isto assim E também está feito Esta cena do temporizador está a acrescentar a dificuldade Mas não é nada para ir além Anda caraca meu Tudo aí Tudo boa onda Estás a ver Vieste patrolar na stream Nunca mais me vou esquecer disso E ficaste tão boa onda Ok novamente temporizador e fotografia A fórmula repete-se O que é isto? Deve ser para apanharmos mais algum achievement Portanto vamos metê-la tipo aqui assim de Ladex Para eu poder passar para aqui para trás Isto é tão fascinante Eu sempre me perguntava sobre o teu mundo dentro Eu tenho que saber Mas ainda parece assim? Está aqui Nos outros níveis eu não prestei muita atenção a estas fotos que eles me dão extra Para ir buscar estas pecinhas Depois hei de fazer isso Não gosto muito de nadar Já andei cerca de 5 anos na natação Agora acho repetitivo Isso eu compreendo Principalmente quem faz depois a natação A natação Com competição e afins Isso é mais chatinho Chegas a um ponto em que tu fartas com facilidade Mas eu gosto Porque é só no verão que eu faço Então agora vamos fazer assim Assim Estavam aqui duas bolas Há bocado não estavam aqui duas bolas Pois não Agora temos mais níveis para cima Este capítulo é muito bom É mais longo do que os outros Estive Eu percebi Eu percebi Nem não percebi Estavas a dizer Pois não sei Não sei nada da história Gato Eu não estou a prestar atenção à história Estou só a curtir os desafios Sabes O meu problema É que eu estou só aqui A desfilar com os desafios Eu acho que vamos acabar este capítulo agora Não há aqui nenhuma máquina em cima Eu vou acabar aqui agora Este nível já Espera lá Fizemos uma, duas Fizemos as outras lá de baixo Ok É o último nível deste capítulo Do terceiro O cabo é escuro Não tem máquina fotográfica Aqui uma escada Não me parece servir para nada Está aqui um corredor grande Já lá vamos ver Vamos espreitar aqui Examinar É para esta história Plano de 5 passos Para salvar o projeto da Miran Primeiro passo Jogar fora os esquemas ruins O que os olhos não veem O coração não sente Segundo passo Encontrar nova utilidade Para as informações Sobre a biofiltração Para a ideia original da Miran Terceiro passo Convidar a Miran Para jogar Mahjong Daí estarmos ali Com referências de Mahjong Quarto passo Começar uma briga inevitável Por causa de Mahjong Não Quarto passo outra vez Forçá-lo a ouvir a voz da Da razão Quarto passo outra vez Falar sobre como se divertiram Construindo os teletransportadores Quinto passo Lembrá-la que fracasso Faz parte da jornada Para o sucesso Quinto passo Pegar a estrada e fugir Quinto passo Pensar no novo esquema legal Ok Está bem Obrigado pela informação Estou a ficar preocupado Porque não estou a ter nenhuma fotografia E algo me diz que Este nível me vai comer a cabeça Né? Sem fotografias Sem poder fotografar nada E é o último nível do capítulo Aqui há alguma coisa Parece que está a ficar de noite É a primeira vez no jogo Que parece que está a ficar de noite What? What? Malta Olha o jogo a gozar comigo Olha o jogo a gozar comigo Olha, olha, olha Olha o jogo a gozar comigo Não disseste que estava a ser fácil Eu disse Não posso tirar selfies Não tenho fotografia Não tenho máquina Será que se eu for de costas A perspectiva não muda? Muda pois Estou tramada Até agora Não tenho nenhuma máquina Eu não posso correr Nem baixar Nem nada Nem consigo subir para aqui Ok Calma Calma What? Mano o jogo está a dar venda troll Nós não viemos daqui Que tripante Meu Que cena tripante Nós viemos dali Meu Olha à direita Sim, eu já tinha percebido Eu só estava a viver a cena Opa Fuck Ok O jogo está-me a comer A cabeça toda Com as perspectivas Este jogo é muito troll Olha lá O jogo é muito troll Mano O jogo é muito troll A fazer-te pensar Que estava ali fechado Mas afinal está aberto Ou não Ah, está aberto Clever Tive que fazer muito Eu só tive que andar Caraca Eu já estava a imaginar assim Bem, eu vou ter que arranjar A forma de saltar para ali E depois andar a saltar De canteiro em canteiro Para entrar aqui dentro Afinal não Vou só meter a catecina A dar só porque sim Já, eu nem tinha como saltar aqui Vamos lá Perfeito Curti desta trolladeira Das perspectivas Que o jogo deu Gostei muito Então, mano É só tirarmos uma foto À partida Para chegarmos ali Não é? Mas dá-me uma máquina Fotográfica Podes mudar a perspectiva E meter a cena Mais próxima, não? Não tem como saltar para ali Não tem como saltar para ali Oh, mano Filho da mãe do jogo Bro Filho da mãe Olha lá Se eu estou aqui Se eu estou desatento Eu penso Eu não vou poder passar aqui Né? Eu penso Isto é um muro Por acaso Andei em frente, meu Comecem as comidelas Fogo Filho da mãe Isto é só uma fotografia Ah, há aqui outra Ai, bro Isto é só... Está cá venido Ok Está bem Já estou a perceber Eu vou ter que... Vou andar para a frente E para trás Até chegar ali Porque eu estou mesmo a ver Que este nível Vai ser só isto Ah, para mim Isto é uma perspectiva falsa Claro Ah, brincas Brincas, né? Logo vi Mas não sabia Que era a saltar Só como vi O símbolo do pássaro Pensei Voa Ok Direita Esquerda Circulamos E em frente Não vai Eu vou sair por aqui Viramos à esquerda Ok Deixa eu ver o que acontece Ok, nada É giro Porque depois descobris Já vês a forma Antes não E há E há Não vá Ah, ok Ok, malta O que é que isto Quererá dizer Ok O que é que são estas bolas Antes de mais É estas bolas Aqui Ok A gente vai andar aqui Fazer aquele padrão E com aquele padrão Devemos desbloquear Alguma cena de perspectiva Né? Então vá Direita Esquerda Vá Direita Esquerda Direita 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 Esquerda Direita Direita A ver se eu faço isto bem Direita Esquerda Direita Direita Depois sempre em frente Deixe-me só fazer um teste Isto esteve sempre aqui Não teve Ah não Ok Afinal não teve Afinal não teve sempre aqui Ok Ah vá Direita Esquerda Direita Direita Ok A maneira grande da troll O gajo fazer mandar aqui Às voltinhas E depois poder ser simplesmente Assim uma cena Cistinhas no gatinho Está tudo feito Negra O diabo Faz festas a gatinhas Siga Só não tocas Não tocas a cena do disco Epá Não porque é história entre eles Eu não estou a ligar muito à história Eu estou só a querer jogar os puzzles Ora bem O transporte precisa de energia Vamos precisar de uma bateria Vamos encontrar aqui uma bateria Que está ali daquele lado Não é Temos uma máquina fotográfica E temos uma perspetiva falsa da fotografia É isso? Já percebi Eu estraguei isto Já que é pelo lado Por onde nós entramos Que a perspetiva fica Eu já estou em diarreias mentais A tentar perceber Se isto muda alguma coisa Mas não Vamos andar para trás Ok Antes de eu entrar ali Vamos Aqui atrás Ou vamos aqui atrás Graças meu Como é que eu entro aqui? Preciso de entrar ali Eu preciso de ir àquela máquina Tirar uma fotografia à bateria Como é que eu entro aqui? Alguma coisa falsa Daquelas de perspetiva? Não Ah Fucking hell Mano Puta que pariu este jogo Quantas baterias é que precisamos? Duas? Acho que são duas Não vais até ao fundo Já sabias animal Já sabias O que é que eu tinha que fazer? Ah ok Eu só preciso de uma bateria Tirei duas fotos para nada Oh 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 Espera Ah 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 Pensas que és mais esperto que eu Não pensas? Pensas Ainda bem que eu tirei duas fotografias Dá-me lá uma festinha A jogada foi virar a perspetiva da cena Sempre que eu dava a volta O gajo trancava-me num jogo de perspetivas Se eu virar ao contrário A cena cai E está feito Easy peasy Bora lá gatinho Toma lá a festinha do dia Siga Esse riso Claro Sinto que superei o jogo O meu Né? Sinto que superei o jogo Olá pela silva Como é que estás? Estás benzinho Pronto fizemos tudo malta Fizemos tudo o que tínhamos para fazer este capítulo 3 Quanto tempo é que eu estive no capítulo 3? Ainda tive quase uma hora não? Correiro Correirinho Uma horinha é um capítulo Eu acho que só faltam dois Já está a acabar Meu jogo já está a acabar Deixa-me aqui ver os filtros E a visão noturna E o carácter Não, vamos continuar a jogar a preto e branco Eu acho que o preto e branco ajuda-me a perceber melhor as cenas do jogo Siga, capítulo 4, vamos Uma hora e 24 live Não sei quando é que começaste Deve ter começado Deve ter sido mais ou menos uma horita Aliás, Shift Tab 79 minutos nesta sessão Não, 60 minutos Uma horita Com pausas Com falar e não sei o que Já tens a ideia qual será o próximo jogo depois Desde que quer acabar o Layers of Year Se tudo correr bem E entretanto acho que há um lançamento qualquer em agosto Que eu vou querer trazer Não tenho a certeza Não tenho a certeza qual é a canon Está na lista Faz ponto exclamação jogos Está lá mais ou menos a coisinha programada No meio das sugestões que vocês me mandaram Oh, coisor, se não vai jogar Não, não Isso guardo para o Crazy Ok, chegámos ao capítulo 4 Eu acho que só vai haver mesmo mais um capítulo Malta São 0,17 fases concluídas Vamos ter 17 fases neste nível Ok Eu não me importo de não acabar o jogo hoje É para na quinta fazer uma stream pequenininha Ok, vamos primeiro ver o edifício por fora Lachinhas, sentar, nada de mais Até tudo ali dentro Uma pergunta já bem antiga E Tarkov? Ah, mas mais do mesmo Tarkov está muito mais do mesmo Eu enjoei muito o Tarkov Tens que lembrar que Tu e quem me faz sempre essa pergunta Tem que se lembrar que eu jogo Tarkov desde 2017 Eu estou muito enjoado Tarkov Estou à espera que eles façam coisas novas Para eu ter um hype que me divirta mesmo E que não seja minado por cheaters e porcarias assim Ok, portanto temos aqui Um, dois, três Três no andar de cima Isto do jogo que te falei hoje Não, ainda não vi Mike Ainda não vi as mensagens Três em cima Um, dois, três Ok, vamos fazer assim Vamos por ordem Escuso está a explorar agora Não é, malta? Escuso está a explorar agora Vamos por ordem Começamos lá em baixo Porque este aqui não dá para funcionar sequer Mas está a agir que isto está a ser levado Para uma espécie de cena espacial Que eles estão a estudar qualquer Contas O caos desenhado Vai experimentar a arena na altura que sair Eu sou o menino para experimentar a arena Mas eu acho que eu sou das poucas pessoas Talvez eu vou soar um bocadinho a hater Mas eu acho que o pessoal não está bem a ver o que é que a arena vai ser Porque para além dos cheaters Para além dos cheaters Vai estar a começar de levar comunidade de codes para Tarkov E mais do que isso O netcode UD5 de Tarkov Numa arena com não sei quantos jogadores Vai ser uma bela de uma salganhada Ou eu já Como eu já não acredito nas merdas que o Nikita diz Eu acho que vai ser Ou corre muito bem Eu espero bem pelo jogo Corra muito bem Porque eu continuo a querer que o jogo tenha sucesso Ou então Vai ser só mais um fail Irrisório do Tarkov O Valt vai só dar bugarias Epá eu estou mesmo a ver Estou com medo do próximo hype Estou com medo Porque se eu já ando a bater mal com o Tarkov E com aquilo que o Tarkov tem vindo a fazer Então desta vez se eles falham Mano eu vou ficar maluco O que é que é o jogo que falaste hoje? Queres falar aqui? Maicon para eu ver depois Tip-me, Aro-Aro Muito boa noite Como é que estás? Malta Posso já contar? Tip-me Ainda está aqui pouca gente neste É stream de noite Não está aqui muita gente Não está aqui a maltinha habitual toda Mas eu tenho uma novidade para vocês Eu vou ter uma P.O. Box Como aos streamers americanos Que para a maioria da malta que aqui está Para quem não sabe o que é É basicamente quando quiserem enviar alguma coisa Vocês vão mandar para A Tip-me Support E a Tip-me manda para mim Sem estar a comprometer a minha morada e essas coisinhas Portanto vai ser uma morada pública Vamos dizer assim Para onde o pessoal pode enviar merdas Para um gajo dar reviews E fazer coisas E prendinhas E brincadeiras Assim Coisinhas giras Sem estar a fazer grande cena Só que lá está Há muita gente que já conhece Sabe onde é que eu moro Muita malta que me conhece Portanto não muda assim muito Mas quando eu mudar Quando eu mudar Eu vou viver para uma ilha isolada E ninguém Nem ninguém Ninguém vai saber onde é que eu vivo Eu vou estar a viver numa ilha No meio da malária Não é Malásia No meio da malária E nenhum de vocês vai saber onde é que eu estou Portanto a única forma de haver contacto Vai ser por via da P.O. Box Discord Ou aqui Moras numa seita Ainda não Ainda não Mas como se me quiserem Mandar umas Umas ervinhas medicinais Pode funcionar Vou brincar Claro Como é que estás Filipe 95 Sos Juanito de la noche Como tu estás Como é que tens andado Como é que tens sentido A arena vai ser em servers parados Os gais que testaram isso Disseram estar muito bom Diferente do jogo Mas sim Acabo de ser mais do mesmo Eu só Eu em tudo no Tarkov O Tarkov tem dois lados muito curiosos Tem o lado dos tryharders Que são a mania que são bons E tem o lado dos fãs E depois tem obviamente O lado que todos os outros jogos têm Que é a malta que curte o jogo A malta que não curte Os haters Pronto Tudo mais Mas são compostos por duas massas Muito complicadas Que é os fanboys E os tryharders Com a mania que são bons E esses dois elementos Da comunidade Tarkoviana Não são crentes para mim Porque é malta com talas Percebes É malta que o Nikita diz Vamos fazer não sei o que E eles ficam Nikita Nikita E eu cansei-me de comer merda Por parte dos jogos Principalmente Quando eu paguei por um produto Como paguei E ele está como está E sim Ainda está em beta E não sei o que Desde 2017 E tudo mais Portanto Eu não acredito minimamente Nas palavras da malta Do Tarkov Porque metade delas São muito viradas Pelo lado de serem fãs Como eu Noutra altura já fui Está bem? Bisqui Boa noite Ui Que se passa aqui Oh Bisqui Tu não sabes das streamers de noite Assim chill Que eu ando a fazer Às terças e quintas Eu falhei um bocadinho Quando tive o covid E quando tive mais doentito Mas agora já estou a voltar A semaninha passada Já houve uma na quinta Hoje já é esta terça E se tudo correr bem Na quinta-feira Vai haver outra vez Amanhã não há live By the way Está bem mal Amanhã não é dia de live É dia de natação Menos erros medicinais Podem mandar cartas de amor Perfumadas Exatamente Ameaças Coisas também dá Essas coisinhas Vê depois Muito provavelmente Nem vou jogar em live Ok Ok Eu vejo Eu vou ver depois Amanhã Durante a tarde E afins Não sei se a Raquel Tem alguma coisa para fazer Eu devo passar assim a tarde A falar com a maldinha A meter as conversas em dia Portanto Vou ver as mensagens De certeza Estou bem A tratar da bolsa E à espera dos resultados É isso mesmo Onde é que sabes os resultados Era isso que eu queria saber Se eu estou bem Estou mais ou menos Hoje o dia foi mau Ontem o dia foi muito bom Hoje o dia foi mau Não foi mau em termos de stream Nem em termos de nada Mesmo eu Desgaste mental E meio ansioso O dia 2 foi um bocadito mau Anda para mim Bem carito o Tarkov Pronto Tudo bem Mas a decisão foi minha De suportar Não é Aquilo dizia lá Que era beta E ponto final Não posso contestar isso E atenção Eu sei que eu pareço muito Hater do jogo Tarkov Mas eu não sou hater Eu não estou a ser hater Eu estou a ser exigente Eu acho que é aquilo Que as comunidades Precisam de ser Perante os seus jogos É exigente Nós estamos a pagar 50-60 paus por jogos Que não estão a ser lançados Acabados Muitos problemas Tá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Eu para mim Eu estou a ser exigente Eu sei que sou muito Facilmente hater E é descrente Mas é pura exigência E esta exigência É porque eu quero Que aquela merda resulte Eu quero que o jogo resulte Continua a ser O meu tipo de jogo favorito Portanto não tentem levar O meu raciocínio para o lado do hater Levem para o lado de quem quer que aquelas merdas Que aquela merda funcione bem de uma vez por todas Porque não está a funcionar bem há muito tempo Vou dormir que amanhã é dia de levantar cedo Boa noite e desfruta da diversão da manhã Muito obrigado caraca, bom descanso, vemo-nos na quinta E que tenhas um mega dia amanhã Nem digo nada, mas levava já com pau nas costas Oh Mike, é verdade, é verdade É verdade, se eu gosto de whisky Gosto mas eu já não bebo álcool Eu não posso beber álcool com a medicação com que estou Ah, oh sins, como é que tu estás? Eu sou velha, nem sei como é que estou acordada ainda Oh bisky, como é que é possível? O que é que tu estás a fazer? Andas a viver No limite da radicalidade São 10 e 30, meu Olha lá, a colocação é 27 de agosto Ainda falta um bocadinho JTC LBS, boa noite Como é que andas JTC? Conhece bem, sei que não és eita, foste um grande fã Eu fui graças a ti, já sei o crítico que és Pronto, é essa a vibe que eu quero É essa a vibe que eu quero Que é para não ser, tipo Mal interpretado Interpretado Porque eu sei que O meu discurso traz alguma mágoa Evidente Né? E então como traz alguma mágoa Parece que é puro 8 Mas não é só, não é puro 8 Ok, vamos lá Podes enviar Podes enviar Silva Eu depois Não posso é beber ainda Enquanto estou Enquanto estou Nesta Em tratamento Não pode ser Ora bem Vamos precisar de duas baterias Para poder ligar este TP Onde é que está aqui A segunda bateria? Se eu não descobrir o que é que está a acontecer Com a parede roxa Antes que ele volte Vou ter que explicar a natureza involuntária dela Não sei o que fazer Se eu Não há uma falha De alguma forma projetei a parede roxa Que significa que este comportamento incomum É apenas uma equação instável Que precisa de ser estabilizada O que é que reia a parede roxa? Sempre há uma causa Para um efeito Não importa Quão imprevisível seja O que aconteceu aqui É que há um número Fora do lugar Eu consigo encontrá-lo E consertar isso Diz ela Ok Ok Esta é a tal cena roxa Vão falar muitos gajos ao mesmo tempo Eu não estou a perceber Quem é que está a falar para mim Se é o gato Se é o não sei o que Olá gato Ok Eu já estou a perceber O que é que está a acontecer Estas baterias são azuis E estas cenas estão-se a transformar Vocês não me digam Que isto aqui não é afetado Pelas fotografias Deixa-me só ver Se a bateria roxa vai dar aqui Ok A bateria roxa está aqui Então algo me diz Que isto aqui não é afetado Pela cena Queres ver? Ok Estas cenas não são afetadas Pela fotografia Então o que é que eu vou fazer Fácil Fotografo assim What? Ok Não dá Não dá Eu ia fotografar E virar ao contrário Para a cena cair Eu ia fotografar Esta cena Virava ao contrário E a bateria caía Ok Vamos voltar ao início E aí Tudo o que é roxo Não fica na foto Olha Agora é que tu me estás a lixar Agora é que tu me estás a lixar Portanto eu não vou poder mais Colunar baterias Mas estás doente Estou um bocadinho avariado Da cabeça Já não tenho idade Para estas coisas Que joguinho é este? Viewfinder É um joguinho de puzzle Com fotografias Com perspectiva Muito muito interessante Mas é uma comida ela É uma grande comida ela Em certas coisas Então imagina Eu por exemplo Eu tenho que aceder Agora aqui A esta parte de trás Mas esta parte aqui Não dá para anular Porque eu consigo anular Tudo o que é espaço Por exemplo Eu consigo chegar aqui Tirar uma fotografia ao céu Meter o céu aqui E então eu crio Uma nova dimensão Ok? Tal como posso Por exemplo Fotografar isto aqui E do nada Fazer assim um novo chão Estás a perceber Para aceder às cenas do puzzle Autenticamente o jogo é sobre isto Ele é meio comido da cabeça Deixem-me perceber O que é que eu posso fazer Para ir buscar esta bateria Talvez umas escadas Umas escadas de lado Me ajudem Não é? Não acerem que eu depois Não vou conseguir subir Ok Se eu lhes der assim Esta inclinação E eu agora vier aqui E agora vier aqui Conseguir buscar a segunda bateria Ok Este nível está feito Vamos Esta cena roxa É comida da cabeça Que comida Ela é muito fixa O jogo é lindo O jogo é muito lindo Muito chill Agora Não tenho fotografias Para usar Isto é a parte da história Vamos seguir É explicar aquela infecção A cena roxa Eu vou ter que aceder ali Mas eu não posso tirar fotografias Eu não posso tirar fotografias O que é que eu vou poder fazer Nada do que é roxo Eu consigo mudar Mas eu consigo mudar Este aqui Mas eu preciso de filme Ok Espera Eu não sei se vou precisar Daquela caneca Espero bem que não Vamos ver What? O chão onde eu ando Faz estas transformações Porquê? Está ali uma cena de fotografia Meu Ok Malta Eu tenho que entrar ali Por aquele buraco Mas depois eu não vou ter como sair daqui Não estou a perceber o que é que eu tenho que fazer Vamos voltar para trás Já leio o chato Malta Estou só a tentar resolver o puzzle por mim Está bem? Ok Eu consigo pegar neste cubo Consigo fazer alguma coisa com ele? Não Ele ficou preto Em vez de ficar vermelho Ok Eu estou num Ah não Não Esse é o que eu estava a dizer Ok Nice Havia ali uma fotografia Que me vai permitir Anular esta parte Né? Exatamente E então agora Venho aqui buscar este rolo E agora Vou conseguir fotografar Esta cena E vou poder metê-la aqui E passamos o nível Ok Fónix mano Ok Está a ficar mais comido Foge enquanto podes B-Ski Olá Raki Besties agora Epá Não queiras Não queiras Espera aí que alguém me está a ligar Olá Do que lado é que está a tocar o telefone Malta O que é que está a tocar o telefone? Tira-te aí malta Estou tão feliz Boa noite Boa noite Suricata Como é que estás? O jogo está para o tal meu Eu estou a adorar o joguinho É o trabalho da Maren Deve ter que estraxado A partir de lá Find-a E vamos sair daqui Uma fotografia Boa Maren Maren E os outros Descobriam muitas soluções potenciais Para os seus preocupados climáticos Estou seguro que uma Vai ser útil Sim Estou seguro Estou seguro que você já percebeu Mas Usar o filme Foi sempre a ideia de Maren Uma das suas muitas Passões Vou ter que aceder ali Mas eu não tenho nenhuma câmera Ora bem Eu ali vou poder tirar uma fotografia Eu ali vou poder tirar uma fotografia final Mas e até lá Vai-me faltar um rolo Ou não? Vamos ver o que é que aqui está Vamos meter esta ponte Aqui assim Não? Ok Eu posso meter a ponte na boa Porque este mundo não se destrói Ou não é assim? Ok Temos aqui mais uma foto Ah Wait Eu vou ter que colocar isto assim de lado Ok Ok Já estou a perceber Boa noite Olá Sharon Como é que estás tu? Eu continuo aqui a fritar a pipoca Com este jogo Eu vou ter que as colocar aqui assim Ok Acho que deu Siga 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 Agora assim Fotografamos novamente esta cena Só vai aparecer esta cena E colocamos-la aqui Siga Siga Feito Estiveste a jogar CS Agora é que vi que estavas em stream Já vim jogar um bocadinho Viewfinder nesta terça Já fizemos o terceiro capítulo todo E vou terminar o quarto Estamos a chilar Jogar CS em 2003 Já tens o 2.0 Porque isso O 2.0 O novo CS Foi em Libertad de Papoé Malta Estás bem E comeste bem Sou suricata O que é que comeste? O que é que tu jantaste? Ele fala de Star Wars Fiquei equilibrado Precisas de ajuda a preencher os papéis de divórcio Porque uma relação assim não funciona Né Haki? Oh Bisqui Tadinha da Haki Bisqui De Fórmula 1 falamos na boa Vemos todos juntos os GPs Mas ela fala de Danny Rick 24 horas por 7 Quem que é o Danny Rick? Malta Vocês sabem que eu e Fórmula 1 Bolinha Né? Antoine Doll Anda contrariada Smooth Operator Estou a ficar com medo Vocês Clitei num jogo CS E parei Agora é que estava em stream Não Não tive acesso Ok Por Agosto É que acho que deve ser Deve sair Deixa ver Para toda a gente Já em Agosto Eu sei O Shiro vai me contando O Shiro está sempre por dentro dos CS Da vida Ele vai contando Eu já lhe prometi Que eu ia instalar o CS Na altura do 2.0 Mas não vou jogar muito É um piloto icónico Para as mulheres Porque é icónico Ok Malta Fizemos a primeira fase Deste nível Eu quero fazer aqui uma coisa Como o outro mundo está meio roxo Eu vou querer usar talvez azuis Não Os azuis vão se confundir mais Vou usar o filtro quente Nas fotografias que eu tiro Só para se distinguir um bocadinho melhor Vamos a outro nível Bora Fazemos mais um Malta Ainda tenho mais 15 minutinhos Eu vou ter que meter duas baterias aqui dentro Aquilo é uma bateria malta Aquilo ali é uma bateria não é Isto é uma fucking bateria que ali está Mas eu não consigo fotografar cenas roxas Portanto eu preciso meter duas baterias ali dentro Como é que eu vou fazer isto? Ainda não percebi muito bem A cena roxa Bem malta Hora de dormir Fiquem bem Um abracinho Um abracito Fica bem Não te estragues Ambrou Oh está aqui uma Está aqui uma Ok Já percebi Já percebi Já percebi Ok vamos tirar mais uma foto Já percebi o que é que eu tenho que fazer Acho eu Acho eu Não tenho a certeza E é tentar encaixá-la aqui assim Como se ela fosse cair lá dentro Exatamente Ok Oh fuck Não Agora apaguei uma Ok eu coloquei uma e apaguei a outra Portanto vamos metê-la assim Fácil Ok Portanto Ao contrário de tudo o resto do mundo do jogo Estas merdas roxas Não têm qualquer efeito sobre as fotografias que eu tiro É como se não tivessem cá Eu não posso esquecer disso para jogar simples Porque senão a mente me complicava Eu já estava a imaginar a metê-las do teto Mas depois elas também não iam passar do teto Ok Raki Bisqui Tens Twitter Insta Seis Trezinhos de core E não sabia Que tal podia acontecer Iconicamente fofo É porque é um gajo de Fórmula 1 bonitinho É isso Estás curiosa com o CS2 Eu não estou muito É pá Mas eu e CS Não é aquela base O CS O CS A última vez que eu joguei Fiquei com um olho roxo E fiquei surdo de um ouvido Mandei-te por DM Olha para elas As miguitas a trocarem de redes sociais Que lindas Que lindas que elas são As miguitas A pintura Isto é uma pintura do... Isto é uma pintura do... Está-me a falhar o nome dele Pá Como é que se chama? Coisito Exatamente É esse mesmo Pronto Vocês perceberam Ora bem Eu vou ter que encontrar aqui Algumas uma bateria Estou mesmo a ver E isto aqui vai servir de alguma coisa Deixem-me fazer uma coisa Deixem-me ver como é que isto é Este universo Esperem lá Vamos encostar aqui Assim Não, isto coloca-me sempre O é da foto Portanto Se eu meter a bateria Ela pode-me cair por aqui Assim Não Isto é tipo um labirinto Será? Algo me diz que eu vou ter que encontrar Uma linha perfeita Em que eu apanho a bateria E ela vai cair por aqui Não sei Se calhar estou a dar overthink Eu acho que estou a dar overthink Riseite Boi da mensagens Gota de chuva Gota de chuva Gota de chuva Gota de chuva Tanta gente precisa De encontrar uma bateria Para meter aqui Alguém viu uma bateria Ainda não vi nenhuma bateria Mas está aqui uma bateria Ok Espera Se eu fotografar Se eu meter aqui a cena no chão Tipo assim A bateria vai cair Ok Ok Eu tenho que arranjar a forma da bateria cair Bem Não é? Oh Este conceito de carregares É para ser um mundo assim É tão interessante É brutalíssimo Brutalíssimo É mesmo muito giro Bem Vamos tirar uma fotografia O mais longe possível E talvez Assim inclinada De cima para baixo É para elas Corregar Tipo daqui Para aqui Para esta plataforma Portanto eu talvez Tenha que encontrar Um ângulo mais alto possível Para fazer Tipo isto Não Ok É mais ou menos Tipo isto Que eu queria fazer Durei agora Se eu vier para aqui Como é que eu saio Eu ainda posso tirar Cinco fotografias Ok Eu posso tirar cinco fotos Eu não reparei Que eu podia tirar cinco fotos Eu não topei isso Eu não topei Então espera lá Vamos fazer assim Vamos carregar no F Vamos tirar uma fotografia A isto Assim Vamos meter o quadro Do Dá-me a falhar o nome dele Outra vez aqui Tipo assim em baixo Ok E agora vamos fotografar Vamos Podemos até saltar Para aqui acho eu Né E agora Antes de qualquer coisa Eu vou tirar uma foto Ao céu Só ao céu Assim Vou meter lá Aqui em cima E a bateria Vai cair para mim Exatamente Agora Meto esta aqui Levo a bateria Zoings Brongs Brongs Gênio do mal Não dá para me baixar Não dá para me baixar Não dá para me baixar Não dava para me baixar Portanto o raciocínio foi Fazer uma plataforma lá em baixo Para eu poder fotografar um espaço vazio E deixar a bateria cair Foi só isso Foi só isso Ok Agora aqui O que é que é isto? Não dá para interagir com nada Muito inteligente Oh oh Suricata Eu estou impressionado Comigo Eu geralmente Nestes jogos Eu empanco boé E eu estou super impressionado Com a forma como eu estou a fazer as coisas Agora Vocês dizem-me assim Santos É só tirar-vos uma fotografia a isto Mas eu vou precisar de ligar esta alavanca ali E eu não tenho o ângulo para fazer duas Para juntar Porque se eu cortar a energia ele já não vai dar Então Se a plataforma roxa é sempre ignorada Isto quer dizer que se eu fotografar aqui assim Ele me vai tirar esta foto Ok Eu fiz a geneira Espera Quer dizer Meio que dava Mas vá Ele vai me tirar esta foto Eu ligo E eu passo de nível Porque as paredes roxas É como se não estivessem lá Eu vou ficar maluco com este jogo Uma bateria Cinco fotos E uma bateria A bateria com o meia azul Não fica na foto Portanto não me vale a pena Tirar uma fotografia à bateria E metê-la Ok Só as fotografias vermelhas É que eu consigo duplicar Mas só ver se há aqui alguma coisa Há aqui mais um exame de lore Pegar Eu peguei um planeta Um plutão Ok Aqui mais nada Aqui mais São mais apontamentos Eu quero ignorar os apontamentos para já Se calhar não é boa ideia Temos aqui muita coisa para ouvir Mas deixe-me aqui pensar Como é que eu vou passar esta cena azul para cá O que é que acontece se eu fotografar espaço vazio e meter aqui? Ok Ela cai para ali e não cai para mais lado nenhum Não tem como aceder a ela O que é que acontece se eu fotografar Por exemplo Um corrimão ou uma sala E a meter aqui dentro? Ela cai sempre pois Até o que é que acontece se eu a meter assim um bocadinho mais alinhada? Será que eu a consigo puxar para aqui? Para mim? Estava a tentar apanhar um ângulo mais lateral Estou preso Só que bogeijou Ok Estou empancado Pela primeira vez Acho eu Eu tenho que meter Não quero olhar para o chato Vocês podem ter uma solução Então eu vou parar aqui um bocadinho Eu tenho que passar aquela bateria para aqui Eu tenho 5 fotografias que eu posso tirar Vamos ouvir as falas Para perceber se há alguma pista É primeiro esta É primeiro esta Já leio Já leio Vamos tirar uma foto Em vez de Colaboração Sempre sparks inovação Você está colaborando também Com alguém As chamas de telefone Eles são maravilhosos Espero que os dois de vocês Fiquem suas próprias inovações Eu estou bem empancado Eu não estou mesmo a perceber ao certo O que é que eu preciso de fazer O que é que eu preciso de fazer Eu não consigo entrar lá dentro De forma nenhuma Aquilo dá para tirar o fundo Não Tudo o que é roxo Tudo o que é esta textura metalizada Não sofre qualquer alteração Por exemplo Eu tiro uma fotografia a isto E meto aqui Ok Eu mudei a dimensão Certo Agora Eu tiro uma fotografia a isto E eu não mudo nada Absolutamente nada É o meu palpite Era que eu conseguia fazer Com que isto descesse para mim Mas Eu mesmo assim Eu não sei se eu vou conseguir Passá-la agora Eu acho que não sei Vou fazer em tentativa erro Isto deve ter a ver Com a queda da pilha A pilha cair E cair para mim Não Por baixo Tipo um novo andar Acho que não há nada Não, não há nada Não há nada Malta Vamos voltar ao início De tudo Vamos ouvir o resto Das falas E ler o livro Que ela aqui tem Espera lá Resolvendo o enigma Da Miran Se tornar um lápis Justão de Xi Como um lápis Levanta uma bateria Falha crítica Num plano genial Transforma a bateria Num lápis Também O brilhante Xilang Ataca novamente Transforma a bateria Num lápis Também Acho que estamos a perder Eu fui à meada Do trama Graças à iramba Xilang insiste Que a ideia do lápis Merece reconhecimento Sugestão Usa a câmera Sobre usar a câmera Não Continua a recusar As ideias de Miran Vamos cá Por aqui um tempo Ok Usa um lápis Eu acho que a tradução Como ela está feita Não me vai ajudar Eu acho que a tradução Como ela está feita Não me vai ajudar Usa um lápis Mas se eu fotografar isto Nada Empanquei pela primeira vez Propostas para solução Avaliadas pela própria Génia de Design Palpite bem fraco Imaginação e sensacional Para tudo o que fazemos aqui Número 2 Quase isso mas não exatamente Número 1 Bela citação Ganhou pontos Número 2 Insol Insol Insolente Número 1 Está quase lá Dou o braço a torcer Há alguém que me consegue impressionar Com conversas de design É ele Não estou a pescar picha Beijinho no whisky Beijinho no whisky Kate Can you compile the solution Submissions I want to have a laugh Google over the bag Later Se eu não consigo interagir De forma nenhuma Com esta plataforma roxa Como é que eu vou tirar de lado Dentro de uma bateria Ai mano É mais fácil do que parece É mais fácil do que parece É mais fácil do que parece Querem ver É fotografar isto E meter isto aqui Não acertei bem JCLVS Não resolvi Por ter visto a tua cena Foi ao mesmo tempo Basicamente Deixa-me ver o que é que Suricata disse Estive a ver uma notícia Sabes que a nova era Beats Party Gerou 4 milhões de impacto Na economia regional Da região do Porto Só por curiosidade Nada a ver com o jogo É giro Os eventos Os eventos de cultura Têm muita importância Para a sociedade Pónix Malta Ok Foi preciso chegar aqui Para empancar Empanquei mesmo Agora estava mesmo empancado Vamos fazer só mais um nível Malta Eu sei que já são 11 horas Eu também me quero ir deitar cedo Que é para amanhã E se tenho para a piscina Mas quero fazer só mais um nível Ok Depois a gente amanhã Continua com este andar todo Foi ao mesmo tempo Foi mesmo Juro Eu não cheguei à solução Por ter lido Vou precisar de 4 baterias Só tenho 1 fotografia Olha só tenho 2 fotografias Ok Então calma Eu fotografo Isto vai ser o mesmo género Eu acho que isto vai ser o mesmo género Eu fotografo uma bateria assim Pera Deixa-me fazer um teste Tenho uma fotografia assim E agora eu coloco esta aqui Ai não Eu não posso colocá-la ao lado Pera Pera Eu tiro assim uma fotografia Agora vou precisar de 4 Coloco uma aqui Só tenho mais uma foto Exatamente Se eu só tenho mais uma foto Exatamente se eu só tenho mais uma foto Eu vou fazer assim Eu vou tirar uma foto a isto Não Eu vou tirar uma foto a isto Vou tirar uma foto a isto Eu vou metê-la aqui Mas porque isto anula-me aquela cena Eu tenho que a meter mesmo num pontinho certo Não Eu não tenho como me meter num pontinho certo Perfeito Uma foto a cena E agora vou colocá-la aqui Avariei a cena Não dá para ser assim Tá Ok E agora neste momento Eu vou ter quantas baterias Uma duas só E mesmo que eu tirasse uma foto a isto Eu ia ter só 4 baterias Uma bateria Duas baterias Eu agora não tenho mais fotos Tiravas a foto a outro ângulo Vou ter que tirar a foto a outro ângulo De forma a que eu apanhe esta 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 Eu tenho que apanhar duas Espera aí Ok Temos duas fotos Certo Eu vou fotografar uma assim E agora outra assim Vou ficar só Fico só com 3 na mesma Fico só com 3 Falta Ai são só 3 Não São 4 São 4 São precisas 4 na mesma Não tenho nenhum espelho Não tenho nenhum espelho E agora? Não sou eu que estou burro Pois não Há aqui algum truque Que eu não estou a chegar lá Não dá para entrar na gaiola Não De forma nenhuma eu consigo entrar Ou interagir com estas cenas roxas Moboy Como é que estás Fica nina Estás bom Ok Então pera lá Eu vou tirar uma fotografia A esta cena Eu agora vou metê-la Por exemplo Aqui E agora tiro a segunda fotografia Na esperança de gerar 4 baterias Não vou conseguir Porque está sempre ali aquela O que é que me está aqui a falhar Guys É que por exemplo Se eu tivesse 3 fotos Eu podia duplicar E até podia fazer assim Por exemplo Agora meti aqui uma foto Dentro da jaula E agora Fotografava assim Metia aqui outra vez outras duas E já tinha as 4 todas dentro E depois tirava uma foto A isto e metia ali Não Também não dá Eu não consigo tirar uma fotografia A fotografia Não Foto ou filme Para duplicar fotos Como assim? Chaves TV Obrigado pelo raid Malta de Chaves Sejam bem-vindos Aru Arua Boa noite Obrigado pelos follows Ecology Grupes Olito Chaves TV Obrigado pelo raid És de Chaves? És mesmo de Chaves? Ou chamas de Chaves? Oh leito Oh leito Desculpa 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 Mas não podes pedir muito a esta hora Caraças É muito tarde É muito tarde Para a minha Santa cabeça Estivestes a jogar Smallland Survive the Wilds Que jogo é esse? Este Chaves é de Viseu Ai és um Chaves de Viseu O teu apelido é Chaves És de Viseu És de perto de mim Lopes Obrigado pelo follow ViraTudo Obrigado pelo follow Ecology Ecology Obrigado pelo follow Rocky Gamer Obrigado pelo follow Brupes Obrigado pelo follow E o oh leito Que é o oh leito Agora para mim és o oh leito Eu tenho esse hábito Eu sempre que traumatizo O nome de um viewer Novo Que chega a stream Ele fica para sempre a sneak É oh bito Ah porque o 3 está a fazer o B Eu sabia Estava só a fazer de conta Era só para ver se vocês estavam atentos Né? Oh bito Eu sabia bem Eu sou uma máquina E pelo Pois é Pois é Eu sabia Claro que sabia Já te conheço Eu sabia Maldinha sejam bem vindos Eu sou um streamer de arte Eu sou designer gráfico Costumo fazer arte durante as manhãs Faço caricaturas do chat Faço ilustrações Quem quiser ver pode buscar Desculpem a autoproma barata Mas podem buscar o instagram Das redes sociais ou assim O instagram ou as redes sociais Daqui da stream E podem buscar aquilo que a gente faz aqui De resto Eu estou hoje a fazer uma stream de noite Que não é muito habitual A jogar um joguinho Muito a chill puzzle Para a cabeça Chamado Viewfinder E eu estou prestes a ir-me embora Mas agradeço imenso o teu raid Este Santos a chamar Oh leito bacana Oh mano Eu errei duas vezes Eu espalhei-me por completo Esverdagei-me em merda Por duas vezes seguidas Caraças Obrigado pelo teu raid Como é que O que é que estiveste a fazer? Smallland é um jogo de survival Em que tu és muito pequenino Oh tipo inspirado naquele No Grounded Conheces o Grounded? Agora uma surpresa Que eu não sei se tu sabes Que eu costumo ter aqui Sabes que é isto A tua foto de perfil E um talão Um X e um V Gosto logo Um X e um V Nice Designer gráfico Observa sempre a cena Tens um X Sobreposto a um V A fazer uma máscara De uma pessoa Fica muito giro Bom conceito Obrigado pelo teu raid Bem vindo O teu talão vai parar A este potezinho Das Champions Que é um pote Onde eu tenho Os subscritores E os riders A malta que apoia Aqui a stream E no final do mês Eu faço um sorteio Se por acaso O teu talão sair Tu vais receber um jogo Mas eu depois Entrei em contato contigo Arotera Boa noite a todos Smallland é tipo Grounded Ok eu lembro-me do Grounded É muito fixo O homem olha E vê logo tudo Estás a ver? Aquilo que eu vejo Em logotipos Não vejo em nicknames É uma desgraça Machadinho Obrigado pelo teu sub 42 fucking meses Meu Como é que é? Freque Estou aqui Mas vou-me embora a seguir Queria só tentar resolver Este puzzle Isto já é tarde para mim Já está a ficar muito tarde Que eu amanhã de manhã Vou para a natação Eu vou para a natação Obrigado Machado 42 fucking meses Cá está a tua mortalhita Moraes love 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 you too Andas bem Machadinho Obrigado Vou dobrar o teu talão E vou meter-lo aqui No potezinho da Champions Também como fiz agora Com os chaves Obrigado guys Sejam bem-vindos Se tiverem alguma dúvida Apitem Eu já não estou Em grandes condições Para explicar tudo do zero Se tiverem alguma dúvida Com a stream ou sim Eu esclareço E eu falo Está bem? Até eu estou a tripar Com estas baterias Já nós estamos aqui A tripar com um nível A Raquel está muita comida Esta porcaria está a ser Uma comidela do caraças Mas a gente já vai ver Show drogado Aro Polini Boa noite Como é que estamos? Vou com a Raquel para a piscina Sim sim Vamos os dois Vamos os dois nadar um bocadinho Porque piscina faz muito bem A saúde E não suficientemente E não suficientemente Visto estar sossegadinho O Litos ofereceu um sabor chaves Ai se o Chaves És oficialmente um pichudo E saiu até um talão em duplicado Só vai um para o pote Está bem? Só vamos meter um no pote Obrigado Litos Obrigado por oferecer um sabor chaves Chaves A gente depois Eu prometo que faça uma visitinha E a gente se conhece melhor Está bem? Que eu estou muito a burro Da minha cabeça já Guilho Até amanhã Nino Vemo-nos na quinta-feira Está bem? Um grande abracito Até quinta Muito obrigado mais uma vez Thank you Thank you Thank you Potezinho da Champions Já está Malta O que é que a gente tem que fazer Aqui neste nível? Suri Pronto Não se metam a fazer chaves Sabes agora Que eu vou-me embora Depois fico-me a sentir mal Por me estar a ir embora E vocês terem estado a gastar dinheiro E eu estar-me a ir embora Eu só volto na quinta Alertas bugados E o caraças O talão está a acabar Está a ficar no vermelho Olhem aqui Esta lateral vermelha Significa que o talão Está a querer bugar Pronto Suri Cata Não vai saber parar Thank you guys Obrigado pelo apoio Pecaninos Foda Suri Cata Aprenda a dar subs Mano Estás-me sempre a dar subs Duplicados Os talões Metade Metade desta impressora Está a ser gasta por ti Caraca Eu não sei o que é que tu faz Isto só acontece contigo Suri Cata 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 Este homem destrói uma stream toda É uma desgraçada É uma desgraçada Uma desgraçada É uma desgraça Cata 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 ou o leito, que na realidade é o óbito, e o tera, o atera, obrigado, e também sabe o Ecology, obrigado, estava a acabar sim, é para acabar o papel mais rápido, está tudo bem, eu tenho aqui o Edda Roles, eu tenho aqui o Edda Roles, ah peraí que eu dobrei estes dois talões juntos e não podem ir juntos, tem que ser separado, ai mãe, oh grupos, é drogado, é um menino, é um menino drogado, ele é tóxico ou dependente, algum sabe o que é que ele está a fazer à vida dele, Obrigado por mais um sub, é que, oh Surikata, eu vou-te dar ban, Surikata, eu dou-te ban, e eles assim ficam a ver a animação do ban também, Olha que eu mostro-lhes a animação do ban e uso-te como cobaia, eu uso-te como cobaia, meu, existe uma animação, existe, claro, queres ver, queres que eu te mostre, queres que eu te mostre, queres ser a minha cobaia, faz o beat de cobaia, vamos fazer do beat de cobaia, peraí, vamos fazer aqui uma coisinha, só para vocês verem que não sou eu que faço, eu não faço nada, eu não faço nada, eu só vou chegar aqui, vamos, vamos, vamos pegar no, é papá! Mano, a puta da impressora já está a pitar, a pedir talão, Só para celebrar o regresso a esta humilde casa Obrigado GP, 19 mesinhos, já vou agradecer tudo com calma, peraí lá, já vou agradecer tudo, já vou agradecer tudo, Obrigado a todos, malta, obrigado, eu não sei, estou em final de dia, meu, eu vim para desfilar, meu, eu vim para desfilar, peraí lá, Deixa-me só ter a certeza que eu não tenho aqui talões duplicados, eu já vou agradecer tudo, Rocky Gamer é duplicado e Ecologia é duplicado, E agora, antes que eu acorde a casa toda com a puta da impressora a pitar, não sei se vocês estão a ouvir, parece-me a bomba do CS, antes que eu acorde a casa toda, deixem-me só trocar de impressora, e obrigado por teres dado a tua carteira, e causa, obrigado pelos 500 bits, deixem-me trocar só os talões da impressora, está bem, senão ela não se cala, oi, estou com som, estou, a última vez que eu fiz isto, eu fiquei sem som na stream, eu já estou a acordar pessoas, olá amor, como é que estás, a culpa é do suricato, eu não tenho nada a ver com isto, vamos ter uma musiquinha a dar, a culpa é do suricato, ela veio aqui, vou pôr papel, vou porque ela está aqui a apitar, vai-me acordar a casa toda, daqui a nada, Ainda saiu o talão do GP, toalha, vai dar grande, ainda saiu outro talão do suricato, puta que pariu, vocês são doentes, tenho que lhe arrancar o apito, já calei, já calei a bicha, já está calada, carácer, malta, obrigado, vamos só usar o, vamos usar o, onde é que está o, onde é que está o nosso viewer mais recente chamado Bito, oh Bito, onde é que estás, oh Bito, anda cá oh Bito, olha o que eu tenho para ti, olha, olha, oh Bito, vais levar um timeout de 2 segundos, só para pensares na tua vida, 5 segundos, olha, ok, leva-se um timeout, ok, e agora vamos usar o suricata, para lhe dar um ban, um ban no suricata, que é para ele não ter a mania, não é, que fez-me aqui o grande barulho agora, pronto, está feito, e agora suricata, volta, volta lá a falar suricata, já estás desvanido, brincadeiras, brincadeiras que eu invento para aqui, malta, isto não é boa hora para eu estar com energia aqui a mostrar as cenas ao pessoal, eu tenho boda merdas na stream, malta, juro, passem cá na quinta-feira de manhã, está bem, ou durante o dia, que eu amanhã não estou cá, passam cá que eu mostro-vos tudo, e mais ou mais, vocês até vão ficar malucos, só falta esta stream fazer tostas, pá, suricata, obrigado pelo sub ao Rocky Gamer, vais para o pote, obrigado pelos outros dois subs que tu destes que eu não via quem a calharam, vais para o pote, obrigado ao Gepeto, vamos dobrar aqui o talão do Gepeto, está muito grande, vamos fazer assim, vamos ficar aqui no talão do Gepeto, que fez 19 mezinhos, obrigado Gepeto, um grande abraço de partida, obrigado pelo apoio, 19 mezinhos é muita coisa, obviamente suricata, obrigado por todo o apoio, como é óbvio, né, obrigado, vais aqui para o potezinho da Champions, e o Ecology, obrigado também, sou suricata e o Ecology, por teres dado tanto sub à maltinha do raio do meu, Fonix, e aqui ainda deste 4 subs, quantos subs é que tu deste ao todo? Quantos subs é que este maluco, este drogado dropou aqui? Olá, sou novo aqui, já fui banido, o que é que não fazes? Nada, não faço nada de jeito, mano, eu ia-me embora agora, eu ia-me embora agora, está lindo, como é que estás? Só sei que são 480 no total, até me dói pensar nesse número. Obrigado, suricata, obrigado, picanito, muito obrigado. Quase que podias fazer uma usando o GTA. Oh, grupos, é quase a cena do GTA, a cena do ban é quase inspirada no GTA, e eu ainda pensei em usar a música do GTA, meter a cena a preto e branco, tipo aparecer a fotografia de perfil da pessoa, a preto e branco, eu ainda pensei nisso, mas depois, eu vi que já há malta que usa, é bué frequente a ver malta que usa essa cena quando dá récita em alguém, ou quando alguém leva ban, e eu gosto de ter cenas diferentes. Como já há malta a usar bué, a cena do GTA, aquele wasted, com a música, não é bom, é com aquele som, aquela sirene estranha, como vi que já há malta que usa, eu pensei, não, não, vou ter que inventar aqui outra merda diferente. Causito, os talões do beat estão bugados, aquilo que eu te peço é para pedires um talão extra por pontos. Tens pontos para pedir um talão extra? Tens. Se não tiveres, a gente trata disso na quinta-feira, está bem? Eu baixo por um ponto, pedes um talão extra, e depois eu volto a meter, está bem? Deve ter, vê lá se tens. Pede lá um talão extra, que eu devolto os pontinhos. Chave, já viste como se lê um chato ao homem? Oh homem, eu estou-me a ver grego para ler o chato já, nem estás bem a ver. Obrigado pela tua foto, oh GP, tu estavas muito bonito. Agora, aquilo que eu queria ter na tua foto, era uma bateria para poder passar o raio do nível no jogo. Não respondeste ao meu yo, como é que estás? Estou bem, está lindo. Ah, outra coisa, malta, quando vocês chegarem aqui ao chat, façam ponto exclamação yo, e depois podem escrever uma mensagem qualquer, ok? O importante é que vocês cheguem e façam ponto exclamação yo. Se não escreverem nada, eu recebo a notificação na mesma. Se vocês escreverem, aparece também a mensagem no chat. Outra coisa que eu costumo fazer, é porque eu às vezes estou a desenhar, estou a pé concentrado, aqui com a mesa de desenho, estou a desenhar e não presto atenção a quem chega. É sempre uma forma de eu vos cumprimentar. Tem é que ser sempre no início da mensagem, como o Siricata fez agora, ok? Parabéns pela stream que tens aqui. Obrigado, já te seguia, mas nunca segui muito por falta de tempo. Agora vou ao meu descanso, está mais na hora. Obrigado, Chaves, um grande abraço. Diverte-te. Epai, que tudo corra bem. Vê se eu depois te visito e se a gente se apresenta melhor um ao outro, está bem? Um grande abraço e até amanhã. Ano desaparecido, mas vejo sempre os instas, sempre a comentar. Eu tenho dado conta, Stalino, eu tenho dado conta disso. Como trabalho das 11h às 8h é complicado vir aqui. Não faz mal, Stalino, não faz mal. Está a correr bem o trabalho, Dudu. Está a orientar. Caos, o Mike já deve ter devolvido os pontos. Portanto, está aqui o teu talão extra. Conta como se fosse o dos beats, está bem? Porque como os beats estão bugados, o meu alerta dos beats está bugadito. Foste roubado, mas tens o talão. Já cá está. Obrigado, Dudu. Obrigado pelos 500 vídeos. Suricata, obrigado pelos chaves. Re-sub, obrigado pelo... Re-sub, obrigado pelo re-sub. GP, obrigado pelo re-sub. E Machado, obrigado pelo re-sub. E a maltinha toda que veio dos chaves, obrigado pelos vossos followers. Obrigadíssimo. Lara, boa noite. Como é que estamos? 480, acho que foram 10 chaves. Pô, gosto de Suricata. Fui-te à carteira completamente. Já vais andar o resto do mês a pão e água, carácer. Donations por Mbway, dão talão? Não, não dão talão. Tu não me digas que me mandaste outra vez um beat por Mbway, que eu bato. Como é que está a correr o teu trabalho, Stalino? Maltinha, custe quem sou isto. Ok? Eu já volto a falar com vocês agora antes de me ir embora. Eu encerro o jogo e fico um bocadinho. Basicamente, nós estamos a jogar o jogo Viewfinder. Explicar-vos o conceito agora do zero é um bocado comido. Mas, é pá, eu continuo a não perceber o que é que eu tenho que fazer aqui. Basicamente, eu consigo tirar uma fotografia a esta bateria, consigo duplicá-la, criar uma nova dimensão onde eu a coloco aqui. E eu preciso de meter 4 baterias nesta cena. Eu não estou a perceber como é que eu vou fazer isto. Porque eu não consigo entrar dentro desta jaula, meu. Se eu conseguisse entrar dentro desta jaula... Falta uma bateria e eu não tenho mais fotografias para tirar para duplicar baterias. Santos, já percebeste o que é que eu tenho que fazer? Isto está para brincar com perspectivas? Dá, mais ou menos, sim. Santos, diz, 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 caos. Acho que... Acho que... Se no início tiras a foto onde apanhas a bateria e o filme... Enzi deu a solução. Enzi deu a solução. Malta, basicamente, se eu fotografar o filme e a bateria... Eu vou ter sempre fotografias infinitas. Ok? Olhem lá. Uma foto, mais um filme e uma bateria. Tirar a segunda foto ao apanhar do chão. Não, não é isto. É só isto. É só fazer isto. É só fazer isto. É só repetir isto, olha. Vamos tirar outra. Vamos meter aqui outra vez. Apanho mais um filme. Até podia meter mais. Até podia agora ter tirado uma segunda foto a isto. Estou a perder tempo desnecessariamente. Porque eu agora poderia ter tirado aqui outra foto. Enzi, grande ideia. Diz-me só, por favor. Tu já sabias disto? Enzi. Se tu, por acaso, já sabias desta solução... Eu peço-te no futuro para não dizeres nada. Para quem já sabe as soluções do jogo, não diga. Que é mais giro para a gente andar aqui a desfrutar. Está bem? Mas, já. Já. Bastava-me ter tirado foto logo às duas fotografias e ter duplicado. Mas, pronto. Está feito. Está feito o nível. Epá, que comida é ela que este nível estava a ser. Muito bom. Muito bom. Eu não me lembrei que eu podia fotografar. Conforme eu duplico baterias, que eu podia duplicar o rolo. Enzi, estiveste muito bem. Estiveste muito bem. Não era assim que eu estava a pensar, mas ia à boa cena. Não havia hipótese. Matematicamente, era impossível, com duas fotografias, duplicar e transformá-la em quatro. Por mais perspetivas que eu fizesse. Porque eu só ia conseguir fazer uma e depois uma mais uma dava duas, mas já só tinha uma foto. Duas mais duas dava para fazer as quatro, mas uma ficava sempre presa na jaula. E eu não tinha como aceder a ela. Eu não tinha como aceder a ela. Pronto, malta. Continuamos na quinta-feira com esta parte. Acho que daqui é só mais dois níveis e depois o último capítulo. Está bem? Eu vou deixar por aqui. Dá quatro, mas uma fica sempre presa dentro da jaula. Eu também não estava a pensar de outra maneira. Não tenho a certeza se era mesmo possível. Querem que eu experimente a maneira que vocês estavam a pensar? A gente consegue revisitar aqui. Nós conseguimos chegar aqui. O que é que vocês estavam a pensar? Que eu tento replicar. Portanto, vá. Vamos imaginar. Eu tenho duas fotografias. Eu tiro uma foto à bateria, certo? E depois até posso colocar aqui assim. Eu nunca a posso meter à frente desta, senão ela anula uma outra, ok? Portanto, eu tenho sempre que as meter assim meio de ladex. Depois fotografaria assim. E ficávamos com um total de uma, duas, três, quatro, mas uma lá dentro. Não tenho como. Nem com outra perspectiva diferente eu tinha como fazer isto. Eu não tenho como espelhar estas fotos. Não tinha como. E ia sempre ficar com duas de fora. Não é? Portanto, de início, só falei no filme, depois com o Raider, que percebi que estava a duplicar os dois. Ok. Enzi, disse, na boa, na boa, na boa. Eu só fiz essa observação para no futuro, caso soubesses mais alguma coisa, para não me dizeres. Porque se desenvolveste lá por ti, foi muito bem jogado. Se fizés um passeio em que apanhas a jaula e o sistema de ligação não consegui... Tentei, tentei logo no início, tentei logo no início pegar um bocadinho naquela ideia inicial de fotografar esta cena e tentar juntá-la ali, né? Mas depois eu não tenho nenhum ângulo. Olha aqui, eu estou limitado a este espaço. Olha aqui, mesmo que eu fizesse assim, um parkour, eu ia sempre cortar a energia. Eu não posso cortar a energia, portanto, eu tinha que apanhar sempre isto tudo junto. Eu tinha que fazer a foto tipo assim, né? Depois... Depois como é que eu iria fazer? Meti ali esta cena? Não, porque eu... Eu anulo sempre esta bateria. Sempre que eu tento colocar aqui esta cena, eu anulo esta bateria, né? Não me serve de nada. Eu nunca consigo entrar na jaula nem aceder a ela. Portanto, iria ser a mesma história. Uma bateria agora duplicava e ficávamos com quantas no final. Fotografares o chão e ires para o lado da jaula. Ok, então espera. Vamos só repetir mais esta estratégia e assim ficamos a perceber se isto dá para se fazer de mais formas. Ok, então vá. Vou fotografar o chão. Nós já percebemos como é que se faz. Vou fotografar o chão, vou expandir o chão para aqui. Talvez um bocadinho mais, né? Vem lá, só um bocadinho, chato. E depois tentava fotografar isto tudo. Não ia dar, Nino. Não ia dar. Depois já só ia ter uma foto. Não tinha como cruzar as coisas, Nino. A segunda foto seria das duas baterias mais a máquina e colocar a máquina dentro da jaula. Se eu colocar a máquina dentro da jaula, eu tenho duas baterias, né? Se eu colocasse a máquina... Vamos imaginar que a gente já tem aqui uma bateria extra, certo? Se eu colocar a máquina dentro da jaula, eu anulo a bateria que aqui está dentro. Eu corto a bateria porque esta bateria não é azul. Não dá para fazer a estratégia que nós fizemos no nível anterior. No nível anterior, como a bateria era azul, eu podia meter a plataforma por cima. Aqui não posso porque ela anula-me. Corta-me sempre aquela bateria. É? Espera aí. Qual é que foi a fase anterior que a gente fez? Acho que foi esta aqui. Acho que foi esta, não foi? Já, nesta aqui, eu pude fotografar isto e metê-la aqui e... ... ... ... ... ...